Perto de bicicleta, tá manhando aí, mano. Tá manhando um trator. Agora eu quero saber como a gente tá fazendo. Saber que eu era mecânico não. O que você tá fazendo aí? Já está aí, já está aí, já está aí, já está aí. Nunca eu conheci tipo mecânico. É, nunca eu conheci... Poxa, eu tô arreitando não? Ei, ei, filho. Só vem. Tem uma pocha, tem uma pocha lá em cima. Você deu o que comigo, velho? Ah, merda. Tem uma pocha, rapaz, pra ir com você. Fala, capoca. Ué, agora eu não sei se... Andando a baiana. Tu vai pra onde, irmã? Pera aí, pera aí. Ele não vai fazer nada, não. Calma, calma. Muita renda a baiana não. Tá falando que é? Vem cá, rapaz. Você vai ter que passar esse vídeo todinho sem falar palavrão. A aposta é essa. Avala nos cem reais. Ei, rapaz, já tem a pendejar o dinheiro. Cem, é o que? Cem reais. Toquei. Pra você não falar palavrão no vídeo todinho. Se você conseguir passar o vídeo todinho sem falar palavrão... Eu vou cem reais. Você merece cem reais. Pode fazer o que está fazendo aí. A gente só vai que... Eu estou falando mesmo ali. Vai lá, vai. Vai, Pitoquinha. Pitoquinha, é? Tá apostado, viu? Vai, Pitoquinha. Postado cem reais. Cem reais. Cem reais, vai. Vai, João. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ai, Pitoquinha. Vai, rapaz. Vai, Pitoquinha. Vai mexer, rapaz. Vai, Pitoquinha. Vai, Pitoquinha. Ajuda ele a se escorar. Ajuda ele a... Ajuda ele a... Ajuda ele a... Não requeitar eu não, cara. Pode me requeitar. Ai, rapaz. Vai, Pitoquinha. Vai, Pitoquinha embaixo já, cara. Sem falar palavrão, viu? Se lembra, viu? Palavrão? Só palavrão não. Olha, Pitoquinha. Pitoquinha eu sei quem é. Pitoquinha. É, Pitoquinha. É, Pitoquinha. É, Pitoquinha. Eu gosto de ficar com a mulher dele. Ei, ei. Ei, ela fala o negócio desse não. Botou o cangalho no carro. A gente está enferrujando, pô. Sou vaqueira. Está enferrujando. Está enferrujando nem, viu? Para quem todo sabe, eu uso. Eu uso. É essencial. Poxa aí, rapaz. Agora que usa. Está fedendo, viu? Está fedendo, viu? Eu não sei quem está fedendo. Eu estou se sentindo daqui. Está fedendo, rapaz. Está fedendo, rapaz. Ei, e quem vai vai feder é o furico. O furico é... Estou acreditando que a gente foi viajar. Piro não lavou. Os três dias, Piro não lavou o furico dele. Sei o tapa, pô. Ele não lava, não. Ei, ei. Pera aí, filho. Vai cuidar a coisa. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ô, ô, Pilio. Deixa de estresse, rapaz. Deixa eu refenar o cara, cara. É tu, vaqueiro e gemado, cara. Você não pode falar palavrão, não, Pintoquinho. Se liga, viu? Eu vou trabalhar nessa mexida amanhã. Termina o trator do serviço. Termina o trator do serviço. Eu quero terminar o serviço. Você está morto? Cara, eu estou trabalhando aqui, pô. Venha ferregar o cara. Levante o cara do cara. Vai ferregar o cara. Pilio, menino mecânico. É. E tu é meu tio rapaz. Ei, ei, ei. Está macio isso ali. Deixa aí agora. Vou colocar a roda no lugar. 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 Você quer o que? Tu quer o que comigo? Não, tenha paciência, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Vem para cá. Bora, bora, bora. Trabalhar, bora. Já condorrou? Ah. É, tu vai. Ô, ô, Daniela. Segura aqui, meu. Eu quero ver se o anão é macho mesmo. Me dá aqui essa coisa aqui. Ele está matando. Ele está matando. Ele está matando. Ele está matando. Aí é um golpe. É um golpe mortal, viu? Está cagado aí, né? Ele deu um chute em mim aqui. Erro do homem ali, Ju, mano. Me ajuda, Ju, mano. Me ajuda, Ju, mano. Me ajuda, Ju, mano. Porra, não vai botar esse minuto lá todo. Cuidado o braço dele para não deslocar. Porra, eu quero prender a roupa, Lu. Eita poxa, é pesado. Pesado, isso? Não, deixa ele aí agora. Agora o bicho é pesado demais, po. Pesado, isso? Vai ajudar ele. Vai fazer a arreira ali. Não, não ajuda não. Deixa ele descer aí sozinho agora. Agora o espírito está tranquilo demais, viu? Não falou um palavrão ainda. Titoquinha! E aí, Titoquinha? Eu vou... Eu vou pedir esse real. Titoquinha é? Ei, Gilmar, dá com a chave ali, viu? Gilmar, dá com a chave. Eita, é agora. Eita. É agora. Ah, rapaz, eu já entendi já. Pelil é estressado, mas quando ela ganha dinheiro, ele não estressa não, viu? É. É perder dinheiro aqui. Ele chamou o nome já. Titoquinha! Vamos falar agora de uma história dele? Que que é preto e surrata? Vamos falar de uma história aqui. Eu tô cangando numa cava de Belém. Ei, rapaz. Não, pera aí. Rem cá, Gilmar. Pra gente contar uma história dele? Que que é preto e surrata? Tá preto mesmo. Puta cangando numa cava de Belém, rapaz. Quem tá pegando... Não pode falar essas coisas não, irmão. Vai que ele vem aqui pegar Pelil. Eu vou ter uma conversa aí. De um cava. Eu vou dizer. Lá de Pernambuco. Que Pelil botou uma cangaia. Tu sabe quem é, né? Tu sabe quem é? Sabe não? É, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Dizem que o caba é mais fã dele, irmão. O caba é mais fã, fã. Fã morrendo dele. Agora eu vou dizer, viu? O caba desse. Botar cangaia. Tem que ganhar em tu. Comprar serenha. Ei, já perdeu. Já perdeu, já? Falou palavrão? Ah, falou palavrão. O caba é nervoso. Ei, não. Calma, rapaz. Calma. Pedeu seu dinheiro, viu? Que pariu. Rapaz, puta que pariu. Rapaz, puta que pariu, puta. Rapaz, pereço o dinheiro, rapaz. Eu perdi. Eu perdi, eu perdi. Pode nem falar isso. Pode nem falar a sua história, rapaz. Vamos terminar a história, rapaz. Vamos terminar a história, rapaz. Vem gastar o carai. Pedeu na tua cara. Pedeu na tua cara. Pedeu na tua cara. Olha, agora a pila está mansa ainda, irmão. A Gilmar perdeu na cara dele. Eita, se eu também é a tua camisa. Não faz isso não. Mas não peço não. O pai só está mal perdo. Eita porra. Quebrasse o tambureto de Danilo, rapaz. Vai quebrar o tambureto, né? É o palavrão, irmão. Esse palavrão não pode não. Ah, rapaz, mano. Estou perdendo essa poxa. Tinha de tudo para ganhar. Tinha de tudo para ganhar. Ele vai usar essa camisa. A minha cara é preocupada. Está mais perdendo em cima da camisa. Isso é foda. Um dia você para. Para, para. Um dia você para. Um dia você para. Um dia você para de pegar, né? É uma surra mesmo. Ah, rapaz, vai dar a sua de mim, né? Uma surra mais de outro. Eu estou fazendo caso disso. Um dia eu vou pegar o jantico assim meio que ela não. Não faço não, porra. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Tenho, porra. Foi só uma porra. Foi em tudo. Tu fez comigo a raiva. A raiva lá em casa. Que raiva? A raiva. Que raiva que eu fiz em tudo? Eu fui dizer que o jogador foi um gorro. Ah, e o Caio foi por causa de tudo, porra. Nem que eu... Mas aí foi em tudo. Não foi eu não. Não tem nada a ver, não. Não cai nada. Deu nem em tudo, não fiz nada. Foi tu que foi evitado de pular. Sim, eu não sei não, cara. Aí tu não tô... Tem mais brilhantes. Oi, Jumar. O que é desse? Pilho tá merecendo o que, Pilho? Uma cangaia. Reba tua cangaia. Cangáia com... Você quer mulher? Sim. Tu não botas as cangaias do carro de Belém? Tem mais brilhantes. Tem mais brilhantes. Tem mais brilhantes. Esse caba... Esse caba... Ximara, esse caba de Belém aí vindo pra cá vai... Vai vir pegar belinho. Vai vir pegar belinho, velho. Quem tá comendo de Belém, velho? Não, foi não. Quem tá pegando? Ninguém... Ninguém vai ir comendo pra... Não, quem tá pegando? Jumar. Ninguém vai ir comendo pra derrata tudo, vai? Não. Não vai deixar o lag, Mãe. Deixa o lag aí, galerinha. Catuque. Catuque de barra que é? Catuque de Jumar aqui. Deixa o cangaieiro aí, ó. É, o cangaieiro. É como ele falou. Catuque de Marraqueiro. Inscreva o canal aí, né, velho? Inscreva o canal e pô no... Catuque de Marraqueiro. Diga assim, Catuque, Jumarraqueiro. Não fala mais não, né? Diga assim, Catuque. Jumarraqueiro. Catuque Alipili. O pitadeiro cangaia. Seu cangaia.